Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui do JP Player Dessa vez a localização do NPC 6, do evento Amor Lidiano Confesso para vocês que é o NPC mais difícil do evento Ele está bem escondido, mas com persistência a gente acaba encontrando Então vamos lá pessoal, você vai pegar esse pedido aqui de caça de dungeon Você encontra aqui na parte, você vai pegar e clicar aqui com o botão direito Você vai aqui na quarta opção do golem de fogo Entende? É na antepenúltima opção, né? Você vai clicar em confirmar Ele vai ser teleportado Eu vou até abrir o mini mapa aqui, cara, porque é muito difícil Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui a setinha vermelha Pode até ser que eu me perca Então, vamos lá Vocês vão pegar aqui O Opa Aqui não tem saída Eles vão pegar Eles vão pegar Eles vão pegar Essa entrada aqui de dungeon, né? Para o segundo piso Né? Nossa, já está enrolado aqui Você vai pegar Você vai pegar Você vai ficar lá Bom, o segundo andar, ó E ó Tá aqui o O O portalzinho que a gente entrou, né? O NPC vai ficar aqui, ó Onde está Essas duas listrinhas Né? Então, vamos até ele agora Não sei se eu consigo fazer sem Sem editar nada Sem editar nada E tal, né? É um NPC muito difícil de se chegar É muito labirinto Muita 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 burocracia Ó Pegou aqui E vai acompanhando Abre o mapa Acho que por onde é que dá certo Aqui Ó Olha, que dá certo Ó Não, cara Não quero batente, não Beleza Ó E Acabei Achando Opa, tá aqui Isso aqui é o NPC6, pessoal Tá dando Né? Um evento Do dia dos namorados Esse é o último NPC Estava pedindo 5 chocolates do amor Então é isso Bem difícil a localização Não vale a pena Só pela localização já não vale a pena Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Clique em gostei Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal E eu vou ficando por aqui pessoal Até o próximo vídeo E valeu